A cartilha foi realizada no ano de 2014 pela Regina Pimentel, que é nossa colega, membro da Comissão de Saúde, que enfrentou um câncer de intestino e entendeu o quanto era necessário e importante que se disseminasse informações a respeito de todos os direitos e benefícios que os portadores de câncer têm, porque eles enfrentam um problema grave de saúde, na maior parte das vezes, e a pessoa fica aturdida. E a informação é de extrema importância para que a pessoa saiba não só onde vai procurar um melhor atendimento, tratamento, mas também para enfrentar outros problemas, porque eventualmente pode haver falta de medicamentos, então na cartilha estão dispostos os locais onde a pessoa pode se dirigir, a questão da prioridade no tratamento dos processos que envolvam as pessoas com câncer. E aí vai elencando uma série de direitos que as pessoas não sabem que têm, como as pessoas que têm neoplasia maligna no seio e submetem à cirurgia, tem uma perda de mobilidade, podem comprar carro com isenção de impostos, que é o ICMS, IPI e mesmo o IPVA, que fica isento do pagamento. E tem inúmeras outras questões que estão abrangidas nessa cartilha, que é destinada aos portadores de câncer, aos familiares e as associações. Então a ideia de relançar essa cartilha foi por conta da alteração das leis, nós fizemos uma revisão e uma alteração, tornando ela mais atual, uma leitura bem fácil, ela é autoexplicativa e a Comissão de Saúde está à disposição para que possa fazer parcerias como a que nós estamos celebrando com o Hospital Anacosta, que custou a confecção de 5 mil exemplares para essa distribuição, assim como também estamos disponíveis para conceder o download da cartilha para as pessoas exporem, as associações exporem os seus sites e fazermos também parcerias caso outras entidades queiram fazer impressão com o seu logo, como hoje é feito com o do Hospital Anacosta, a nossa entidade, a nossa comissão está à disposição para esse e para outros eventos que se façam necessários na área da saúde. O que é importante para nós participarmos desse projeto e de qualquer projeto que traga informação ao paciente e aos seus familiares que precisam muito, não só para nós é importante toda a iniciativa que traga, que ajude esse paciente, que é um paciente debilitado, um paciente que precisa de muitos cuidados, não só de saúde, mas cuidados também sociais na sua vida privada. Então nós ficamos muito felizes de poder participar e de juntar essa parceria. Nós contamos com o Instituto de Oncologia, que atende atendimento multidisciplinar, tanto ambulatorial quanto de internação e exames, contamos com psicólogos, fisioterapeutas, uma equipe de farmácia e também de médicos oncologistas. Por isso, participar desse projeto tem tudo a ver com a nossa atuação. Foi um trabalho que foi super interessante quando eu entrei em contato com a OAB de Santos, procurando entender como é que funcionava a cartilha por conta da necessidade dos nossos pacientes, dos pais dos nossos pacientes, buscar informações com muita precisão, terem segurança na informação dos seus direitos, como cidadãos, e também aquela questão do que buscar em termos de benefício para os seus filhos e adolescentes que estão com câncer, que é uma doença muito difícil hoje em dia. E muitos deles não sabem, porque são pessoas da periferia, pessoas carentes que não têm acesso a essa informação. E essa cartilha caiu como uma luva para a gente. Foi uma coisa muito importante. Eu fiquei muito feliz e eu fiquei muito contente porque isso vai fazer parte do nosso site, do Itaci. O Itaci é um hospital que já existe há 16 anos. Nós estamos agora com um trabalho muito grande, muito forte para dar todo o apoio ao pai, à família, da criança e adolescente com câncer. E essa cartilha veio cumprimentar esse trabalho. Eu acho que isso vai ser fundamental para a gente. Hoje nós temos uma assistência social. O Itaci é um órgão público. Ele é um atendimento totalmente gratuito. Ele é 90% atendido pelo SUS. Nós temos o subsídio do SUS. Hoje a Fundação Criança, que é a mantenedora do Itaci, ela veio para dar esse suporte técnico para um conforto maior para as crianças e adolescentes do hospital. E o nosso trabalho é exatamente buscar isso. É o apoio e o conforto para criança e adolescente. Esse é o trabalho que nós desenvolvemos. Nós temos muitos projetos a ser desenvolvidos, inclusive de incentivos fiscais hoje. Nós temos vários projetos que nós estamos implementando agora, que é a parte do PROAC, através da Lei Rouanet, o CONDECA. São todos projetos culturais e também na aquisição de equipamentos, porque o SUS hoje, a gente sabe que tem uma certa dificuldade na complementação do dia a dia dos hospitais, porque hoje existe uma carência muito grande na questão de tecnologia. O SUS não consegue, infelizmente, nos dar todo o amparo necessário para ter um hospital com tecnologia, com qualidade. O nosso hospital hoje, ele é um hospital de ponta. Ele é considerado um hospital de primeiro mundo. Nós temos pessoas da América Latina inteira, praticamente. Nós temos pessoas dos Estados Unidos e tem até pessoas do Japão, que estão tratando com as crianças lá no nosso hospital. Agradeço ao AB pelo convite e sempre que eu posso, eu estou presente. E é uma iniciativa muito, muito legal, porque muitas vezes eles não sabem, eles não sabem o rumo que eles vão tomar dos direitos. Eles têm muito direito, muitos. E eles ficam meio perdidos. E aí, é aí que entra o serviço social e muitas vezes os advogados para estar orientando esse cliente, paciente, para eles terem um porquê. Já é difícil a saúde, né? O motivo da doença. E ainda estar lá sem saber nada é muito complicado. Por isso que, assim, o conhecimento técnico é muito gratificante. Eu já recebi da OAB uma quantidade para estar distribuindo para os clientes e, assim, eu vou estar passando mais conhecimento para eles. Eu agradeço ao AB pelo convite novamente e é um prazer estar aqui. E aí E aí E aí